E vem curtir o meu som Desce, remexe, swingada, é muito bom Vem, tiro o pancadão Eita! Vem, vem, vem a chamegar Vem, pega a menor no seu quarto Volume 6 Que som é esse que enlouquece o povão É o forroqueteiro tocando o seu pancadão Que som é esse que enlouquece o povão É o forroqueteiro tocando o seu pancadão E vem dançar, vem Quer dois pra lá, dois pra cá É nesse swingado E hoje eu vou me acabar E vem dançar, vem Quer dois pra lá, dois pra cá É nesse swingado E hoje eu vou me acabar Que som é esse que enlouquece o povão É o forroqueteiro tocando o seu pancadão Que som é esse que enlouquece o povão É o forroqueteiro tocando o seu pancadão E vem dançar, vem Quer dois pra lá, dois pra cá É nesse swingado E hoje eu vou me acabar E hoje eu vou me acabar E vem dançar É dois pra lá, dois pra cá É nesse swingado E hoje eu vou me acabar E o telefone do sucesso é 77-99-03-93-24 É show! H-menor dos teclados Alô, paixão! H-menor dos teclados, volume 6 É show! O meu amor O que me deixou sozinho aqui Tem teu calor Tenho seu amor Tenho seu carinho Meu amor O que me deixou sozinho aqui Tem teu calor Tenho seu amor Tenho seu carinho Eu não vou mais ficar longe De você, amor Eu quero de verdade Eu sempre vou amar você Eu não vou mais ficar longe De você, amor Eu quero de verdade Eu sempre vou amar você Porque você só assume Não aparece Me dê um sinal É que o telefone Me ligue pelo menos Pra dizer tchau Porque você só assume Não aparece Me dê um sinal É que o telefone Me ligue pelo menos Pra dizer tchau E o telefone do sucesso é 77-99-03-24 93-93 O meu amor O que me deixou sozinho aqui Tem teu calor Tenho seu amor Tenho seu carinho O meu amor O que me deixou sozinho aqui Tem teu calor Tenho seu amor Tenho seu carinho Eu não vou mais ficar longe De você, amor Eu quero de verdade Eu sempre vou amar você Eu não vou mais ficar longe De você Eu quero de verdade Eu sempre vou amar você Porque você só assume Não aparece Me dê um sinal É que o telefone Me ligue pelo menos pra dizer tchau Porque você só assume, não aparece nem nenhum sinal Pegue o telefone, me ligue pelo menos pra dizer tchau E na guitarrinha, marque os H-menor dos teclados Nessa subingueira, eu toço a noite inteira Eu pego uma gatinha pra não ficar de bobeira Nessa subingueira, eu toço a noite inteira Eu pego uma gatinha pra não ficar de bobeira Acolha, saponeiro! E no teclado? E essa é mais um de meu, tô de meu, porra! Pegue o passo desse porrozão Se liga aí galera, esse som é H-menor Pegue o passo desse porrozão Se liga aí galera, esse som é H-menor Nessa subingueira, eu danço a noite inteira Pegue uma gatinha pra não ficar de bobeira Nessa subingueira, eu danço a noite inteira Pegue uma gatinha pra não ficar de bobeira Pegue o passo desse porrozão Vem, vem, mostra o jingado você também Até o sol nascer Pega no passo e vem, vem Mostra o jingado você também Até o sol nascer Pegue o passo desse porrozão Se liga aí galera, esse som é H-menor Pegue o passo desse porrozão Se liga aí galera, esse som é H-menor Nessa subingueira, eu danço a noite inteira Pegue uma gatinha pra não ficar de bobeira Nessa subingueira, eu danço a noite inteira Pegue uma gatinha pra não ficar de bobeira Pegue o passo desse porrozão Vem, vem, mostra o jingado você também Até o sol nascer Pegue o passo desse porrozão Vem, vem, mostra o jingado você também E volta pra noer Eu vou me acabar Vou volta pra quebrar Eu sou do plomozinho até o dia paria Eu vou me agampar Vou volta pra quebrar Lançando um porrozinho até o dia paria E essa é mais boa de meu autor E se bora, são fone H-menor dos templados Eu não resisto um porrozinho até o dia paria Eu não resisto um forró dos bom Daqueles que o sol foneiro é quem comanda o som Fim de semana não dá pra ficar parado Eu pego uma novinha queita que forro lascar Eu não resisto um forró do bom Daqueles que o sol foneiro é quem comanda o som Fim de semana não dá pra ficar parado Eu pego uma novinha, entra de porra ou lascada É nesse batidão e eu volto pra quebrar É um pega daqui, é um pega de lá Eu danço de ladinho, eu danço direitinho De todo jeito mesmo, eu volto pra quebrar Eu vou me acabar, vou voltar pra quebrar Dançando por nozinho até o dia clarear Eu vou me acabar, vou voltar pra quebrar Dançando por nozinho até o dia clarear Eu não resisto com o forró do som Daquele dia o somfoneiro é quem comanda o som Fim de semana não dá pra ficar parado Eu pego uma novinha, entra de porra ou lascada Eu não resisto com o forró do som Daquele dia o somfoneiro é quem comanda o som Fim de semana não dá pra ficar parado Eu pego uma novinha, entra de porra ou lascada É nesse batidão e eu volto pra quebrar É um pega daqui, é um pega de lá Eu danço de ladinho, eu danço com jeitinho De todo jeito eu volto com medo pra quebrar Eu vou me acabar, vou voltar pra quebrar Dançando por nozinho até o dia clarear Eu vou me acabar, vou voltar pra quebrar Dançando por nozinho até o dia clarear Tchau, 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 tchau Foi no forró que tava de casa cheia Eu tava lida do bobeira quando eu conheci você Me aproximei, com carinho te chamei Pra dançar no forrózão e por você me apaixonei Foi no forró que tava de casa cheia Eu tava lida do bobeira quando eu conheci você Me aproximei, com carinho te chamei Pra dançar no forrózão e por você me apaixonei Você é linda demais, gostosa demais Eu tava mesmo procurando alguém assim Nunca pensei que um dia fosse amar alguém assim Por favor me dar um beijo, vem aqui cuidar de mim Eu vou te amar, vou te amar, vou te amar Por favor me dar um beijo, eu tô querendo te amar Eu vou te dar, vou te dar, vou te dar Por favor me dar um beijo, eu tô querendo te amar Eu vou te amar, vou te amar, vou te amar Por favor me dar um beijo, eu tô querendo te amar Eu vou te dar, vou te dar, vou te dar Tudo que você precisa, eu tô querendo te amar Foi no forró que tava de casa cheia Eu tava lida do golpeira quando eu conheci você Me aprofimei, com carinho te chamei Pra dançar o florzão e por você me apaixonei Foi no forró que tava de casa cheia Eu tava lida do golpeira quando eu conheci você Me aprofimei, com carinho te chamei Pra dançar o florzão e por você me apaixonei Você é linda demais, gostosa demais Eu tava mesmo procurando alguém assim Nunca pensei que um dia vou te amar alguém assim Por favor me dá um beijo, vem aqui cuidar de mim Eu vou te amar, vou te amar, vou te amar O favor me dá um beijo, eu tô querendo te amar Eu vou te dar, vou te dar, vou te dar Tudo que você precisa, eu tô querendo te amar Eu vou te amar, vou te amar, vou te amar Tudo que você precisa, eu tô querendo te amar Eu vou te dar, vou te dar, vou te dar Tudo que você precisa, eu tô querendo te amar Alô, dono do bar Puxa, puxe uma moda E hoje eu tô me brinca E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Desce rachaça aqui pra mesa É hoje E eu vou comer água Só enchendo e derramando, pai Faz uma semana que eu tô te ligando E você não me atende E manda um mensagem, você visualiza E você não responde É pra machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxa, uma moda E hoje eu tô me brinca E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô, dono do bar Puxa, uma moda E hoje eu tô me brinca E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra minha mesa Mais uma semana que eu tô te ligando E você não me responde Me manda um mensagem Você visualiza E você não responde Sempre é machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxa, uma moda Que hoje eu tô me brinca E desce mais uma cerveja Alô, dono do bar Puxa, uma moda Que hoje eu tô me brinca E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa E nos teclado E na guitarrinha Marquinhos E nos teclas Quero As minhas menores do prato E já chegou o fim de semana Eu vou pegar o meu carrão Eu vou abrir o porta-mala Vou detonar nos paredões E já chegou o fim de semana Eu vou pegar o meu carrão Eu vou abrir o porta-mala Vou detonar nos paredões Aonde eu chego Rolo crime É a maior azaração A porroquete Ficam loucas Pra curtir meu pancadão Aonde eu chego Rolo crime É a maior azaração A periguete Ficam loucas Pra curtir meu pancadão Aonde tem o pizeno Eu vou estar sempre no meio Cê quer saber quem eu sou Eu sou um pão Que tem Aonde tem o pizeno Eu vou estar sempre no meio Cê quer saber quem eu sou Eu sou um pão Que tem Aonde tem o pizeno Eu vou estar sempre no meio Cê quer saber quem eu sou Eu sou um pão Que tem E já chegou o fim de semana, eu vou pegar o meu carrão Eu vou abrir o porta-malas, vou detonar nos paredões E já chegou o fim de semana, eu vou pegar o meu carrão Eu vou abrir o porta-malas, vou detonar nos paredões Aonde eu chego, rolo o clima, é a maior azaração As forroquetes ficam loucas pra curtir meu pancadão Aonde eu chego, rolo o clima, é a maior azaração As forroquetes ficam loucas pra curtir meu pancadão Aonde tem o piseiro? Eu vou estar sempre no meio Você quer saber quem eu sou? Eu sou um fogueteiro Eu vou fluir, dançar porra, e alchar no mar Dançar até o amanhecer Curtir o som do porradão, descer o ritmo do bovão E o sofronê, é quem toma do som Fim de semana é dia de porra zoar Eu chamo minha galera e do porra quentar Do porra som eu boto mesmo pra quebrar Arrocha o maco, ela e proeira, não vai levantar Fim de semana é dia de porra zoar Eu chamo minha galera e vou porrozear Do porra som eu boto mesmo pra quebrar Arrocha o maco, ela e proeira, não vai levantar E o clima é bom, é o forrozão É o bate-coxa que anima a multidão E o clima é bom, só o forrozão É o bate-coxa que anima a multidão Eu gosto de dançar porra, de alchar no mar Dançar até o amanhecer Curtir o som do porrozão, descer o ritmo do bovão E a gamina é quem comando o som Fim de semana é dia de porra zoar Eu chamo minha galera e do porra quentar Do porra som eu boto mesmo pra quebrar Arrocha o maco, ela e proeira, não vai levantar Fim de semana é dia de porra zoar Eu chamo minha galera e do porra quentar Do porra som eu boto mesmo pra quebrar Arrocha o maco, ela e proeira, não vai levantar E o clima é bom, é o forrozão É o bate-coxa que anima a multidão E o clima é bom, só o forrozão É o bate-coxa que anima a multidão Eu gosto de dançar forró E alchar no mar Dançar até o amanhecer Curtir o som do porrozão, descer o ritmo do bovão E a gamina é quem comando o som Eu, eu, o rogueteiro eu sou doidinho, louco pra fazer amor Eu, eu, o rogueteiro eu sou doidinho, louco pra fazer amor Fim de semana é dia de porra zoeira Cachaça e mulherada e bebedeira a noite inteira e no carrão Só toca G menor P.A. fica batendo, fica estremecendo o chão Fim de semana é dia de porra zoeira Cachaça e mulherada e bebedeira a noite inteira e no carrão Só toca o suigão P.A. fica batendo, fica estremecendo o chão E a mulherada no capu está voltando pra quebrar DJ aumenta o som e deixa o pancadão rolar E a mulherada no capu está voltando pra quebrar E a mulherada no capu está voltando pra quebrar E tem a medo do som e deixa o pancadão rolar E-oh, e-ah, acabei de encontrar Uma porroquete para comigo ficar E-oh, e-ah, acabei de encontrar Uma porroquete para comigo ficar E-oh, e-ah, acabei de encontrar E-oh, e-ah, acabei de encontrar Uma porroquete para comigo dançar Fim de semana, é dia de forró zoeira Cachaça e mulherada e bebedeira A noite inteira e no carrão Só toca o suingão Fica batendo, fica estremecendo o chão Fim de semana, é dia de forró zoeira Cachaça e mulherada e bebedeira A noite inteira e no carrão Só toca a gamenon Fica batendo, fica estremecendo o chão E a mulherada no capu está botando pra quebrar DJ aumenta o som e deixa o pancadão rolar E a mulherada no capu está botando pra quebrar DJ aumenta o som e deixa o pancadão rolar Eu errei Acabei de encontrar com uma periquete para comigo ficar Acabei de encontrar com uma porroquete para comigo ficar Acabei de encontrar com uma periquete para comigo ficar Acabei de encontrar com uma porroquete para comigo dançar É isso aí meu Brasil É a galera dos pecados volume 6 E o telefone do sucesso é 7799-03-93-24 É show E o telefone pro sucesso é 99-03-93-24 H menor dos teclados volume C Eu vou querer fazer Amor com você Fazer um eco e eco até o dia amanhecer Eu vou querer fazer Eu vou querer fazer Amor com você Fazer um eco e eco até o dia amanhecer Amor com você Uma alfinha bonitinha me apaixonei por você Esse seu rebolado já tá pra me enriquecer Toda vez que eu te vejo Fomento meu tesão Esse meu louco desejo Explode forte essa paixão Eu vou querer fazer Amor com você Fazer um eco e eco até o dia amanhecer Eu vou querer fazer Amor com você Fazer um eco e eco até o dia amanhecer No alfinha bonitinha me apaixonei por você Esse seu rebolado já tá pra me enriquecer Toda vez que eu te vejo Fomento meu tesão Esse meu louco desejo Explode forte essa paixão Eu vou querer fazer Amor com você Fazer um eco e eco até o dia amanhecer Eu vou querer fazer Amor com você Fazer um eco e eco até o dia amanhecer